Eu vou contratar um craque de cada time do Brasileirão Série A na FC 25. Começando por... Bora dar uma olhada aqui qual que vai ser o primeiro time. Vai tá sendo... Cuiabá. Começamos mal. O nosso objetivo vai ser completar essas 20 posições aqui da escalação, sendo 11 titulares e 9 no banco. Tá, mas bora ver que jogadores do Cuiabá que dá pra gente trazer, cara. Bruno Alves, Zagueirão, beleza. Pô, vai ser difícil aqui. Acho que vai ser só pra cumprir elenco aqui mesmo, né? Pro primeiro jogador eu vou trazer Alan Imperial pra gente começar pela zaga aqui, porque não tem muita coisa boa pra trazer do Cuiabá. E ele vai custar pra gente 2 milhões e 800 mil dólares. E eu coloquei aqui no caixa do nosso time pra garantir 1 bilhão de dólares. Então a gente tem esse dinheiro pra poder contratar os 20. O Imperial chega aqui pra ser nosso primeiro zagueiro do time, primeiro jogador também. E depois da gente montar o time inteiro eu vou ter que concluir esse bingo com 9 desafios até o final de uma temporada apenas. Será que a gente consegue? Bora ver. Já já eu te explico o desafio um por um também. Tá, beleza. Bora ver o próximo time aqui na roleta. Mano, cair um time bom, pelo amor de Deus, pra gente trazer um jogador da hora. E vai ser Atlético Paranaense, por favor. Beleza, Atlético Paranaense. Tá, Atlético Paranaense tem umas boas opções. Ó, Canobi um bom jogador. Coedio seria um bom jogador pra ponta esquerda também, mas acho que tem melhores ainda no Brasileirão que dá pra gente trazer. E aqui tem uma opção muito boa que eu acho que eu vou estar trazendo, mano. Um lateral direito aqui de 73 de over. Depois pode virar nosso banco, não tem problema. Ali pro meio de campo e ataca eu tô começando a pensar em Palmeiras, Botafogo, Flamengo. E tem boas opções. Além do Corinthians que tem o Depay, né? E ele vai custar 2 milhões e 700 mil. Vai ser bem difícil a gente bater os 1 bilhão lá. E o próximo time que a roleta escolheu foi o Red Bull Bragantino. E quem eu decidi trazer do Bragantino foi o Juninho Capixaba pra gente colocar na nossa lateral esquerda. Ele é um dos melhores laterais esquerda aqui do mod. Ele evolui muito em questão de pouco tempo também. Eu sei que a gente só tem uma temporada, mas ele vai ajudar bastante, eu acho. E com isso agora só falta um zagueiro e um goleiro pra gente fechar a nossa defesa. Pelo menos assim, a gente começou uma base do time, eu acho que legal ali, cara. Então tá, bora lá, roleta. Traz alguém da hora pra gente aí. Vamos ver qual time que a roleta vai trazer. Criciúma vai cair? Ô, Criciúma vai ser foda. Tá, do Criciúma aqui complicou, né, mano? Talvez dá pra trazer o Bolasier. Só que ele vai ser banco, né? Ele vai chegar pra ficar ali no time titular por enquanto, mas depois a gente vai trazer outro cara. Deixa eu ver se tem alguém mais interessante aqui, porque senão vai ter que estar sendo o Bolasier mesmo. É, eu dei uma olhada no time inteiro aqui, não tem ninguém interessante. Eu acho que vai estar sendo o Bolasier mesmo. Mas ele vai chegar pra ser banco, né? É inevitável. Ele vai ficar no time titular ali por enquanto, mas tem jogadores muito melhores pra posição. E assim, como a gente tem um bilhão em caixa, eu não tô me preocupando muito aqui na questão do financeiro, porque vai ser impossível a gente gastar um bilhão aqui no Brasileirão. Daqui pra frente, a questão de overall vai começar a se tornar muito importante, porque é um dos requisitos do bingo. Temos que conquistar a Bola de Prata, que é um jogador nosso, que é o melhor jogador da temporada. Conseguir mais de 40 de GA com algum jogador, que seria a soma de gols mais assistências. O elenco titular somado e dividido por 11, tem que ter uma média de 75 de over. E aí ganhar a Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. A Trips e Coroa, que é o mais difícil. Ter a melhor defesa do campeonato e talvez ganhar o Mundial de Clubes, que aí a gente precisa ganhar a Libertadores. Eu sei que pra você que tá assistindo parece fácil montar o time, mas não é não, cara. Tem que escolher apenas um jogador de cada time, e tem time que não tem ninguém bom, cara. E tem time que tem muito jogador bom, como por exemplo, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Beleza, vamos lá. Roleta, faltam 16 times aqui ainda. Muita coisa pra rolar. E vai estar sendo Atlético Mineiro. Beleza, finalista da Libertadores. Aqui eu acho que até já sei quem eu vou trazer, mas bora dar uma olhada geral aqui, ó. Ó, o Bernard chegou, teve 76 de overall. Não tá mal. Tem um Deivinho, crack da bola, mas não vai ser ele, mano. Eu tô querendo ver o overall aqui do Paulinho, que é provavelmente quem eu vou trazer. Até tem também o Gustavo Scarpa, que é uma boa opção. Mas deixa eu ver o Paulinho aqui, como que tá o overall dele, porque vai ser importante aqui pro time, ó. Paulinho tem 79 de over, a gente pode jogar ele como atacante ou como meio campo. E acredito que vai ser ele mesmo que eu vou trazer aqui, um dos melhores atacantes do mod aqui. E na vida real, o cara deita também, né? E antes que vocês pensem sobre o Hulk, ele seria ruim aqui, porque no final da temporada ele tá com o over muito baixo, porque ele tem 37 anos. Ele vai despencar o over aqui no jogo, basicamente. Pra vocês terem uma ideia de preço aqui, o Paulinho vai custar 45 milhões e 400 mil. É o cara mais caro que a gente vai comprar, provavelmente. O time começou a ficar mais interessante aqui, viu? Paulinho chegou pra agregar muito aqui, e agora a gente podia ir atrás de um ponto esquerdo ou coisa do tipo, hein? E tem que pensar no meio de campo também, que é muito importante aqui no FIFA. E aí pro próximo time, a Roleta decidiu ajudar e me trouxe o Palmeiras. Aqui no Palmeiras a gente tem algumas boas opções, e uma delas ali, Felipe Andres, tipo a ponta direita. Rafael Veiga pro meio de campo, mas eu acho que o Felipe Andres vai ser mais útil aqui, por enquanto, em relação ao overall. Vocês poderiam até falar do Estevam, mas o Estevam tem apenas 76 de over aqui no mod. Eu acho que ele deveria ter mais, né? Porque ele tá jogando muito mais do que o Felipe Andres na vida real. Porém, se eu colocar ele aqui, ele vai render menos do que o Felipe Andres. A minha dúvida maior aqui mesmo seria entre ele e o Rafael Veiga. Porém, eu acho que eu vou de Felipe Andres mesmo por questão de overall, mano. Ele vai ajudar a gente na questão do desafio lá do overall do bingo. E também vai ajudar em gols. Inclusive, o Felipe Andres vai tomar o lugar aqui do Bolasier já, né? Porque ele vai entrar aqui na titularidade do time. E aí já vai fazer uma boa dupla com o Paulinho ali. Quem sabe nesse time aqui ele rende mais do que tá rendendo o Palmeiras, que tá rendendo nada. Tanto ele quanto o Bernar, que veio lá da Europa, agora não tá jogando nada. Só o Felipe Andres veio da Europa, né? O Bernar não, mas tudo bem. Antes de darmos continuidade do vídeo, eu preciso te apresentar a patrocinadora do canal que tá sempre aqui com a gente, que é a John Bet. A John Bet, que é uma plataforma de entretenimento apenas para maiores de 18 anos. Se não tem 18 anos, pula essa parte do vídeo. Na John Bet você tem um campo de apostas expositivas e diversos jogos originais. Entre Crash, Double, Minus, Fruit Slice, entre diversos outros. Lembre-se sempre de jogar com a responsabilidade. Você pode acabar perdendo seu dinheiro aqui. O depósito mínimo na John Bet é de 20 reais. Você pode depostar por Pix, assim como no Saki, que cai rapidinho. E hoje a gente vai jogar um jogo original da John Bet, que é o Crash, que funciona muito simples. Ele vai subindo esse gráfico aqui. Se você tira depois de crashar, você perde seu dinheiro. Tá, vai começar o modalho aqui agora. Vamos colocar mil pra entrar aqui nela. Beleza, vai começar aqui em segundos. Beleza, agora é só esperar aqui o número da hora que eu quero. Beleza. Ó, ele vai subindo aqui. A gente tem que tirar antes de crashar. Vamos, vamos, vamos. Esse começo aqui ele vai lento, mano. Tá chegando, tá chegando. Vamos, beleza. Aqui tá bom, aqui tá bom demais. Vamos ver até onde ele vai aqui, ó. Crashou em 6,86, mano. A John Bet tem um suporte de 24 horas pra te atender a qualquer momento e tirar qualquer dúvida. E como eu falei, a John Bet tem um campo de apostas esportivas e a gente vai fazer uma betzinha aqui. Eu vou fazer uma betzinha aqui na Europa League, mano. Eu vou colocar aqui uma vitória do Galatasaray fora de casa. Deixa eu ver, dá pra colocar um Atlético de Bilbao aqui, talvez? A odd dele tá um pouco baixa, mas juntando aqui vai ficar legal, ó. E ainda tem um Porto. O Porto vai jogar fora de casa aqui também. Acho que eu vou colocar o Porto aqui também pra gente fechar essa tripla. Vou colocar 200 nessa bet aqui e dar uma odd aqui de 6 e a gente vai fazer essa betzinha aqui rapidinho, ó. Boa, beleza. Vai ter aqui, mano, Vasco e Atlético Uniense. Acho que o Vasco ganha essa daqui de boa. Cuiabá e Bahia. Cuiabá que já tá rebaixado já, né, praticamente. Acho que o Bahia ganha, o Bahia tá bem no campeonato. Tá, beleza. Essa aqui vai dar uma odd de 3. A gente vai colocar 200 nessa bet aqui. Pra retornar ali um total de 600 e rapidinho essa bet já é feita aqui. Tudo bem. Quando você cadastra na odd de um bet, não se esqueça de usar o código UDIEGOTIC que é pras pessoas aqui do canal. O link vai tá aqui na descrição. Você pode escanear o QR Code aqui. Jogue sempre com a responsabilidade. Bora continuar com o vídeo. Beleza, bora ver aqui o próximo na roleta que vai ser... Vamos, traz um Flamengo. O Flamengo já passou ali. Vai ser Fortaleza ou Inter. Bora ver. Beleza, Internacional por um pouquinho. Internacional que tá com uma arrancada histórica no Brasileirão, né. Tá, o Inter tem boas opções aqui também. Bora dar uma olhada aqui. Alan Patrick, talvez. 78, não, acho que dá pra trazer um melhor aqui. Atacante a gente não precisa mais. Não tem problema. É, tem dois atacantes, seria o Alário e o Borré, mas a gente não precisa. Vamos dar uma olhada aqui melhor aqui. Cara, pensando em overall, um dos melhores jogadores do mod aqui no Brasileirão é o Rocher. Melhores goleiros, na verdade, né. Acho que o único que ganha dele é o goleiro do Flamengo em relação ao overall. Então vou tá trazendo o Rocher aqui que seria a melhor opção pra gente. Até teria o Inevalência e outros jogadores, mas a gente já tem atacante e não vai precisar. E com o Rocher aqui já no time, só falta um zagueiro pra gente fechar ali a linha defensiva. É claro que eu vou trocar alguns jogadores ali também, né. Porque tem alguns que tá com o overall bem baixo. Pra vocês terem uma ideia do preço dos jogadores aqui no Brasileirão, é muito baixo, mano. Eu já gastei uma porrada de dinheiro aqui e ainda tá 800 milhões aqui em caixa. Isso que eu nem tô tentando negociar pro valor tão baixo assim, os jogadores. Tá, agora que o Inter já foi, bora ver aqui o próximo. Ó, vamos roleta. Facilita, vai. Ajuda a gente aí, Fluminense. Fluminense só tem idoso, pô. Vai cair o Fluminense mesmo. Tá, a gente vai ter que contratar um idoso pro time. Cara, tem um cara que seria muito bom do Fluminense que é o Thiago Silva, mas eu acho que ele vai cair muito de over, né. Ah, John Arias. John Arias é legal, dá pra jogar na ponta esquerda. Tá, beleza. É de se pensar. Na ponta direita a gente tá com o Felipe Anderson, né. O cara não é velho, senão seria uma boa opção. Cara, eu acho que a melhor opção aqui realmente vai tá sendo ele mesmo, o John Arias. Ó, o John Kennedy, beleza. É, com os jogadores aqui. Ó, o Marcel tá até aqui, inclusive, ainda, mas já saiu, né. É, não tem outra opção aqui não, rapaziada. Vai tá sendo mesmo aqui, ó, John Arias pra nossa ponta direita, ponta esquerda. Ele ainda joga de meia também, então dá pra fazer as três. E aqui o Arias vai jogar de ponta esquerda aqui. A gente pode até colocar ele na ponta direita, inclusive, porque o Felipe Anderson no Palmeiras, ele joga de ponta esquerda. Quem joga de ponta direita é o Estevam. Então tanto faz aqui quem vai jogar em qual ponto aqui. Tá, agora a gente iria trazer aqui um meio de campo bom, mano. Porque, pô, a gente precisa de dois volantes legais ali e um meio de campo da hora. E faltando apenas 12 times na roleta, o próximo time a ser escolhido foi o Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro, eu acho que até ser um jogador que dava pra trazer, mas vamos dar uma olhada aqui. Ó, a gente tem o Verão que tá bem e tudo mais. A gente já tem ponto esquerdo e ponta direita o suficiente ali. Bar Real é boa opção também, mas também a gente já tem ponta. Matheus Pereira é quem eu tava buscando aqui, mano. Dá pra gente colocar ele ali no meio de campo. Ele evolui legal aqui no mod também. Pode ser que até o final da temporada ele já chega a 80 de over. Tá, mas vamos dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma outra opção. Mas eu acho que vai estar sendo ele mesmo, tá? Tem uns bons opções de zagueiro aqui no Cruzeiro, né? Mas eu acho que vai ser... Mano, não tem muita opção aqui não, ó. Beleza. Vai ser o Matheus Pereira mesmo, eu acho. Ele vai jogar muito bem ali no meio de campo. E aqui a gente já começa a construir o nosso meio de campo. E pra vocês que estão assistindo, mano, isso aqui não é fácil de montar não, tá? Um jogador de cada time. Se a gente comete um errinho sequer lá na frente, a gente se ferra com isso aqui, mano. Eu tô preocupado com essa zaga aqui, inclusive. Pode ser que a gente pegue algum zagueiro do Flamengo porque vai ser necessário. Mas bora lá, vai dar certo, vai dar certo. Tá, beleza. Bora lá, roleta. Vamos, ajuda a gente aí. Vamos ver, talvez seria bom trazer um zagueiro agora. É do Vasco? Não sei se vai dar pra trazer um zagueiro, mas beleza. Tá, beleza. Adson, Alex Teixeira, que eu nem lembrava que tava no Vasco ainda. Mano, isso aqui vai ser mais difícil, tá? Porque eu acho que o melhor jogador do Vasco aqui nesse mod deve ser o Coutinho, mas a gente já tem meia, tá? Zagueiro João Vitor com 74. Pode ser que a gente traga ali pro banco. Lucas Piton, bom lateral também, mas eu acho que dois de over a mais não é necessário a gente fazer essa troca, talvez. Léo Pelé, 74, o ídolo do Vasco, esse aqui. Cara, aqui vai ser difícil, viu, mano? Coutinho tem 80 de over aqui, mano. Mas a gente acabou de trazer um meio campo, eu acho que não é necessário, tá ligado? Verrete, brocador, mas muito velho. E acabou aqui, né? Mano, aqui complicou pra mim, rapaziada. Cara, eu acabei de trazer o Júnior pro Capixaba, mas talvez um lateral esquerdo um pouco melhor aqui. Será que seria bom? Que de zagueiro meu mano Vastão aqui não tá bem, tá ligado? Pelo menos na vida real o Léo Pelé é horroroso. Cara, e depois de pensar muito, vai ser o Lucas Piton mesmo, ele é muito bom aqui no mod. E ele vai virar o titular ali no lugar do Júnior Capixaba. Cara, essa é a escolha que eu fiquei mais inseguro de fazer, talvez eu tenha feito alguma coisa errada aqui, mas, pô, é difícil, viu? Dois de over a mais eu acho que não era tão suficiente assim, mas fica difícil escolher apenas um jogador de um time, mano. E assim, pelo menos aqui no mod, o Matheus Pereira deita muito mais do que o Coutinho, então acho que não valeria a troca. Beleza, mais 10 times aqui pra gente escolher, vamos lá. Agora eu vou começar a complicar as coisas aqui, ó. Flamengo, meu Deus, agora a gente não pode errar, cara. Cara, eu acho que eu já sei quem trazer aqui do Flamengo, mas a gente vai se complicar aqui, mano. Porque assim, ó, quem eu tô pensando em trazer aqui, rapaziada, é o De La Cruz, o melhor volante aqui do jogo. Tem o Gerson também, vamos dar uma olhada no over do Gerson como que tá aqui. O Gerson tá com 79, então o De La Cruz seria melhor aqui. Eu sei que alguns podem falar Gabigol ou talvez o Pedro, né, tem diversas opções. A gente tem impulsão na zaga também. O meu medo aqui maior, na verdade, é a zaga, mas ao mesmo tempo o Flamengo também é um dos melhores times aqui pra volante, tá ligado? Mas o meu medo vai continuar assim na zaga ali, mano. A gente vai ficar com 100 opções na zaga nos próximos times. Ó, o Pedro, 81 de over, mano. Mas já pegamos muito atacante, não vai tá tendo como, mano. Cara, eu acho que vai tá sendo o De La Cruz aqui mesmo, viu? É difícil, é muito difícil, porque eu precisava de um zagueiro, eu precisava garantir um zagueiro aqui. A gente vai deixar esse meio de campo aqui forte, vamos torcer pra achar a zagueira ainda, mano, que vai ser difícil. Mas eu não podia deixar o De La Cruz passar, mano, é o melhor volante aqui do jogo no Modica. E aí a roleta pra dar uma variada acabou me trazendo Vitória. Mano, Vitória vai ser difícil aqui, viu? Vamos ver se a gente acha algum zagueiro aqui interessante no Vitória, que vai saber, né? Porque eu acho que vai ser difícil aqui, mano. Cara, a melhor opção aqui justamente é zagueiro. Wagner Leonardo, 73 de overall. Vai tá sendo ele mesmo ali, vai por enquanto ser o nosso titular, mas em breve a gente vai tentar tirar ele ali. E assim, pelo menos uma coisa boa aqui, a gente fechou a linha defensiva finalmente. Já tem goleiro, zagueiro e laterais ali, né? Inclusive a gente já tem dois laterais, que é o que tá no banco. Falta agora a gente trazer um volante só pra gente fechar ali o time titular. E tentar melhorar com as últimas contratações que a gente vai ter aí, né? Vai complicar, legal. Tá, só mais oito times aqui, vamos lá. As opções tão começando a ficar limitadas aqui, né, mano? Ó, Botafogo. Cai o Botafogo, cai o Botafogo. Beleza, cara. Aqui a gente tem muita opção boa. Cara, o Botafogo tem bons zagueiros, inclusive, ó. Adrielso tá com 75, tá baixo. Alex Ellis tá 77 aqui na lateral. Vamos ver aqui, ó, Barbosa 75, mano. Aí ferrou a gente, hein? Volante e Allan com 78. Talvez a gente pode trazer um volante, tudo bem. Almada é 79, mas a gente já tem meio campo. Cara, eu acho que a questão do overall que vai ferrar aqui a gente, ó. Bastos tem 74 apenas. Vamos dar uma autorizada nesse overall aí, rapaziada. Porque aqui, mano... Aqui eu acho que a gente vai ter que acabar indo de volante mesmo, porque... Ó, o Igor Jesus, por exemplo, tá com overbaixo aqui, 76. Esse cara tá jogando muito. Luiz Henrique 78, mas a gente já tem um ponto à direita. Inclusive, tá mais baixo do que o overall que a gente tem aqui. Cara, a questão do overall vai ferrar a gente aqui muito, mano. Que isso, cara. Não tem nenhum jogador do Botafogo com mais de 80. Como assim, cara? Savarino que tá deitando até 75. Ô, rapaziada. Aqui a gente complicou legal, mano. Tá, o que a gente pode fazer aqui? Talvez vai até ser no Allan aqui, mano. 78 de overall, um dos melhores jogadores aqui. Ou a gente vai de Barbosa pra garantir aqui também, né, mano? Porque o Allan tem 32 anos. Tem um risco dele cair um pouco de over. Ou talvez não se desempenhar tão legal, tá ligado? Sei que muita gente aí deve tá querendo armada. Mas a gente já trouxe meio de campo, tá ligado? A gente tem que focar ali na zaga, cara. Adrielso ou Barbosa? Adrielso é mais novo, né? Talvez o Adrielso seria bom aqui também, mano. Acho que o Adrielso vai evoluir mais do que o Barbosa aqui. E ele corre mais ali também, ó. Vai ajudar legal na zaga. Vai tá sendo o Adrielso aqui mesmo, rapaziada. E por enquanto, a nossa dupla de zaga aqui, mano, vai ser a Adrielso e Wagner e Leonardo, cara. Eu acho que o Adrielso merecia ter um over maior aqui. Assim como o Barbosa também. Mas é o que dá pra gente fazer aqui no momento, né? Ainda tá faltando um volante pra gente trazer. Vamos ver se a gente consegue trazer de um time da hora aí. Beleza, ainda tem muita opção boa ali. Vamos ver, ó. Qual que é o time que vai vir aqui? Vai tá sendo Fortaleza. Beleza, Fortaleza tá muito bem no campeonato. A gente só tem que ver os overs. Eu vou focar agora em volante, mas bora dar uma olhada aqui geral. Breno Lopes, beleza. Mano, Emmanuel Brits, zagueiro 76. Vai dar pra fazer uma dupla boa ali com o Adrielso, hein? Vamos dar uma olhada aqui em mais alguns aqui, mas talvez seja ele ali. Tem o Tite aqui que tem 76 de overall, mas ele é muito velho. Vai cair o over rapidão, porque ele tem 35. E eu acho que vai tá sendo aqui mesmo, viu? Emmanuel Brits pra fazer uma dupla de zaga ali. Vai ficar 75, 76. E a gente fecha a zaga por aí mesmo, mano. No Brasileirão não tem muito zagueiro bom aqui no mod. A média de overall é mais ou menos essa mesmo. Os melhores estão lá no Palmeiras e Flamengo, se eu não me engano. Aqui eu acho que a gente fechou a zaga, né? Não vamos trazer mais ninguém, provavelmente. Até ficou enchido de zagueiro dessa vez. Mas tudo bem, eu achei que ficou legal aqui a defesa até. No máximo que a gente pode fazer. A média de overall no Brasileirão é mais ou menos essa aqui mesmo. E o que importa aqui, na verdade, na simulação é o overall, né? Depois de jogar o modo carreira convencional, o overall não importa muito. Mas na simulação o que importa é o overall. Não tem o que fazer. E ainda falta um volantezinho ali pra gente trazer, que eu não trouxe ainda. E o próximo time a ser escolhido pela roleta foi o Grêmio. E o Grêmio trouxe finalmente o último volante que a gente precisava. Vila Sante vai fechar o nosso meio de campo. E o nosso time, entre aspas, titular vai ficar assim, né? Provavelmente vai ter alguma outra mudança até o final das últimas contratações que a gente tem ainda. Mas, cara, ficou um bom time, tá ligado? É muito difícil escolher um jogador de cada time aqui. E assim, a média de overall aqui a gente vai ver no final ali quando terminar as contratações. Ainda falta a gente preencher esse banco de reservas aí e melhorar um pouquinho esse time titular também, né? Pensando nisso, rodando a roleta aqui, vamos ver o próximo. Agora essa falta de jogador bom ali, ó. Bahia, São Paulo, Corinthians e vai cair o Bahia. Beleza, tudo bem. Se o Bahia tiver um lateral direito aqui pra gente melhorar aqui, ó. Seria bom, cara. Seria uma posição boa pra gente dar uma olhada aqui. O resto tá até que ok aqui no time. O mais urgente, assim, entre aspas, seria o lateral direito aqui. Tá, do Bahia aqui a gente tem a Demir, né? Que joga muito bem, mas eu tô de olho no lateral direito, cara. Que tem mais de 73 de over. Opa, Santiago Arias com 75 de over. Eu acho que vai ser a melhor opção aqui, hein? A Alexandre tem a mesma quantidade de over ali que a gente já tem. Cicinho, Cauli, beleza. Vitor Coetze a gente já tem um lateral bom. Lateral não, zagueiro. Atacante esquece, né? Ó, opa, Gilberto. 76 de overall. E aqui com o Gilberto a gente já melhora a nossa lateral direito. Acho que não vai ter ninguém melhor aqui pro lugar dele, mano. 76 de over já fica legal. Inclusive essas exclamaçõezinhas amarelas que tá aparecendo aqui é porque esse jogo tá todo bugado. 25 é um dos piores FIFA que eu já joguei com todo respeito aí, mano. Mas lá no final da escalação eu dou uma arrumada nesse aqui. Com quatro times restando na roleta, o próximo time é o já rebaixado Atlético Goianiense. Atlético Goianiense não tem quase nenhuma opção boa, então acabei pegando o Shylon com 73 de overall pra ser o nosso meia reserva. E agora faltando três times, a escolha da roleta foi o Juventude. Juventude que também é um time que não tem quase nenhuma opção, então eu trouxe o goleiro Gabriel pra ser o nosso goleiro reserva. Tá, agora a gente só tem São Paulo e Corinthians aqui na roleta. Vamos ver qual que vai ser o próximo aqui. Vai ser... Vai ser o Corinthians ou o São Paulo? Olha. Beleza, vai ser o São Paulo, que é certeza. E antes da gente dar uma olhada lá no time de São Paulo, ó, olhando pro nosso time aqui, cara, talvez um volante... Acho que zaga eu não vou mexer, tá? Talvez dá pra trazer alguém pra melhorar o nosso meio de campo também. Eu tô falando isso porque o Lucas Moura tá lá, né? Mas tudo bem, vamos dar uma olhada. Tá, beleza. A gente tem Alisson aqui, André Silva, Bobadilha... Cara, arboleda pra zaga. Será que... Pô, seria um upgrade legal, hein? Caleri não vai ser preciso, Ferreirinha também não. Pô, o Lucas Moura aqui não vai ser tão útil. Vamos dar uma olhada aqui no over do Lucas Moura e tudo mais, mas... Ó, o Lucas Moura tá com 78 de over. Ele vai cair legal também depois. Acho que não vai ser tão útil assim. Talvez o, mano, o arboleda ali, talvez. Eu trouxe muito zagueiro, né? Mas não custa nada trazer mais um também, já que tem a opção aqui. E aí eu acabei decidindo trazer realmente o arboleda pra dar um upgrade final ali na nossa zaga. Eu sei que eu falei que eu nem ia trazer mais zagueiro, mas eu coloquei ele aqui no lugar do Adriel só. Então a gente saiu de 75 de over pra 77. O que é um bom upgrade aqui pra nossa temporada. Nossa zaga já fica muito melhor. E agora o último time que falta aqui é o Corinthians, né? Bora dar uma olhada. E uma coisa que eu reparei é que eu não trouxe muito atacante, mano, de ofício. Então talvez a gente traga o Depay aqui. 82 de over, hein? Deixa eu dar uma olhada como tá o over do Irielberto, que ele tá deitando na vida real. Tem um garro também, mas a gente já tem meia. O Irielberto tá com 75, acho que vai ser o Depay mesmo, mano. A gente vai colocar no lugar do Paulinho. Porque, pô, o Depay, 82 de overal, acho que é o melhor atacante do Brasileirão aqui no mod. Porque o segundo melhor ali seria o Pedro. Com a chegada do Depay, assim que fica o time pra essa temporada que a gente vai simular. Cara, eu achei um time muito bom. Faltou um volante aqui, na verdade, que eu achei aqui colher agora, né? 75 de overal, o Vilaçante foi o piorzinho aqui do nosso time. Mas eu achei um time muito bom, cara. Acho que dá pra pelo menos ir bem na temporada. Não é possível, tá ligado? E o Paulinho acabou virando nosso banco ali, inclusive, né? Porque não tem ninguém pra ele entrar no lugar. Mas assim, o Depay vai ajudar a gente aqui legal na questão dos 40 de GA, rapaziada. E o nosso time aqui ficou com uma média de overal de 78. O que faz com que a gente conclua uma coisa do Bingo antes de simular a temporada. Agora bora simular a temporada pra ver o que a gente concluiu daqui. Eu espero que pelo menos algumas coisinhas aqui, né? Mas bora lá ver. E antes da gente simular, né? A gente gastou aqui um total de 425 milhões de dólares nessa temporada. Eu não me preocupei com o financeiro. Mesmo eu gastando muito com os jogadores, ainda sobrou os 575 milhões em caixa. Inclusive, o nosso BR All Stars não está apenas no Brasileirão. Como eu já descobri como coloca times aqui na Libertadores no 25. E ele vai estar aqui presente também. Então bora lá simular a temporada e ver como que vai. Temporada simulada e esse calendário já tá me dando medo aqui, ó. Porque teve duas derrotas ali. Uma de 3x0 pro Vasco. E a outra de 3x2 pro Galo. Então bora dar uma olhada como ficou essa temporada aqui. Marcos Felipe foi o melhor goleiro aqui do campeonato. Aqui na seleção da temporada aparece alguns jogadores nossos ali. Dois, na verdade, né? John Arias e Matheus Pereira. O resto não aparece em ninguém. E o Veiga que eu não contratei. Foi o Bola de Prata e a gente perde o Bola de Prata no bingo. Esse aqui foi o top 5 atilharia do campeonato. O Veiga marcou 20 gols em 37 partidas. Talvez tenha sido uma má escolha no outro dele. Talvez. O Felipe Anderson aparece ali em quinto, ó. Com 17 gols em 35. Então foi bem também, beleza. O atilheiro da nossa temporada aqui foi John Arias. Que em 53 partidas marcou 21 gols e deu 12 assistências. E com essa lista de atilheiros aqui a gente não garante o 40 de GA. E olha que o Depay também foi bem aqui. Depay que eu esperava mais, né? Que é ele que eu queria que batesse aqui os 40 de GA. Porque é o nosso atacante. Mas tudo bem aqui, né? O De La Cruz deu 12 assistências, mano. Fala da contratação do De La Cruz aí. O primeiro título que a gente vai ver aqui. Brasileirão, BR All Stars conquistou com 77 pontos. Um ponto acima do Botafogo foi vice-líder. E o Palmeiras ali em terceiro com 73. E São Paulo em quarto com 70. Bora ver quem foi rebaixado aqui pra baixo, ó. Foi Atlético Paranaense, Cuiabá, Criciúme e Juventude. Cara, essa simulação aqui foi bem realista, sinceramente. Tirando o Inter ali que deu uma arrancada histórica no campeonato, né? Então a gente precisa conquistar a Copa do Brasil e o Libertadores pra conquistar a Trips Coroa. Será que dá? E vamos ver aqui a melhor defesa também que eu não dei uma olhada. Tá, a gente sofreu 49 gols, mas o Botafogo sofreu 34. Então aqui já não tem como, né? A gente não foi a melhor defesa. Sul-Americana desse ano aqui, Botafogo campeão 3x2 no Boca. Isso significa que o Botafogo não foi bem na liberta. Um bom sinal pra gente, talvez. E o campeão aqui da Copa do Brasil desse ano, Vasco. 3x2 na final em cima do Atlético Mineiro. Foi uma final de um Carioca contra o Galo mesmo, né? Mas foi o Flamengo e aqui foi o Vasco. O que já tira aqui pra gente tanto a Copa do Brasil quanto a Trips Coroa, né? Mas bora ver aqui Libertadores e... River Plate campeão nos pênaltis em cima do Flamengo. A gente não passou nem da fase de grupos, cara. Pelo amor de Deus, não faz sentido. E com isso, não só a Libertadores é eliminada do Bingo, como o Mundial também, né? Mas tudo bem, gente. Conquistou duas coisas no Bingo. Deu pra montar um time interessante, pelo menos na minha opinião. E agora eu quero que você comente qual seria o seu time montado aqui no Brasileirão pra gente dar uma olhada quem montaria o melhor time. E se você não assistiu o último vídeo que eu rebaixei Palmeiras e Corinthians pra Série D, clica aqui que você vai gostar, eu garanto, mano. Tamo junto e até o próximo vídeo.